Ele disse a seus discípulos exaustos. Eles tinham tido muitas grandes reuniões. Estavam cansados. Talvez como vocês estão esta manhã. Mas ele disse, vigiareis comigo ao menos por uma hora, porque tenho que passar adiante e ter uma conferência. Tenho que ir só. E quando eles, a conferência teve início, e o cordeiro jovem, uma bela vida, nunca houve uma vida como aquela. Nunca houve, nunca verá, uma vida como a que o cordeiro teve. Mas agora o pai disse, Você está disposto? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É seu amor por aquele pecaminoso fértil do mundo no qual você nasceu? Os ama você o suficiente para pagar com sua vida? Você os ama o suficiente para tomar o lugar deles? Para levar seus pecados até a mais dura, crucial morte? Você... ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. E naquela conferência, tal decisão foi tomada, que sangue pingou de sua fronte. Ele estava sob tensão. Os pecados do mundo estavam sobre ele. E então ele olhou para a face da pomba e disse, Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita.